E aí, pessoal, tudo bem? JJ aqui na área e hoje a gente vai falar sobre gametogênese. O que é isso, gametogênese? Gameto lembra de gameta. Gênese é uma formação, ou seja, a gente vai ter o quê? A formação dos gametas. Então a gente tem no reino animal a formação do gameta masculino e a formação do gameta feminino. Isso tudo ocorre sempre na linhagem germinativa. É aquela linhagem que vai efetivamente formar os gametas. E, ora, isso acontece por conta de uma divisão celular chamada o quê? Meiose. Se você não pegou ainda o resumão de meiose, está aqui em cima. Então acessa lá para você entender um pouco mais. Eu vou botar aqui embaixo também um vídeo sobre mitose, o link do vídeo. Então você dá uma olhada lá para você conseguir entender quais as etapas dessas divisões celulares. Beleza? Show de bola. Então a gametogênese, que é a formação de gametas, ela vai se dividir em espermatogênese, que ocorre no sexo masculino para a formação de espermatozoides, e a ovulogênese, que ocorre no sexo feminino para a formação do óvulo. Vamos começar então com a espermatogênese, formação do espermatozoide. Vamos lá. A gente tem algumas etapas que vão ocorrer ali, beleza? Primeiro a gente vai começar com as células germinativas. Na linhagem germinativa, a gente chama de período germinativo ou período de multiplicação. Isso vai ocorrer principalmente na fase ainda intrauterina. Isso aí. Lá quando ainda a gente é um bebezinho. Beleza? E ali essas células vão sofrer diversas mitoses, formando aí o que a gente chama de espermatogônia, um tipo de célula. Depois, essa espermatogônia vai sofrer um período de crescimento, que vai ocorrer principalmente na puberdade. Então, ocorre um período de crescimento, mas não ocorre a divisão celular. E isso vai fazer com que a espermatogônia se transforme no espermatócito 1. Esse espermatócito 1 é o que vai sofrer a meiose 1. Ah, então a gente tem um período de maturação em que ocorre a meiose 1 e o espermatócito 1 vai acabar se transformando no espermatócito 2. Lembrando, a meiose 1 é reducional. Ela é que vai dividir o número de cromossomos pela metade. Então, se a gente tem 46 cromossomos, essa célula que sofreu meiose 1, que se transformou no espermatócito 2, vai ter 23 cromossomos. Beleza? E o que acontece? Esse espermatócito 2 é o que vai sofrer a meiose 2. Beleza? Então, sofreu a meiose 2, que é uma divisão equacional, continuou com o número de cromossomos, que já estava, 23, não é isso, galera? E vai se transformar na espermátide. Na espermátide, ela é uma célula normal, ok? Ela ainda não é o espermatozoide. Ela precisa sofrer um processo de diferenciação. Então, a gente chama esse processo de espermiogênese. Nesse processo de espermiogênese, a espermátide vai se transformar no espermatozoide. Lembrando, o espermatozoide, ele tem na sua parte ali, bem apical, o acrossoma, que nada mais é que uma bolsa cheia de enzimas para poder perfurar ali o ovócito 2, né? Ocorrer, finalmente, a fecundação. Beleza. Ele também tem o núcleo, né? Que contém o material genético desse pai, né? Essa pessoa do sexo masculino. Ali, logo abaixo, você tem as mitocôndrias, que vão servir para essa movimentação do flagelo, que está na porção final, a parte caudal, que é o flagelo. Então, a gente tem mitocôndrias gerando energia para que o espermatozoide consiga nadar e chegar até o ovócito 2, que ocorra aí essa fecundação, gera óvulo e tudo mais, e gota, e que beleza, lá vem o bebezinho, né, galera? É importante a gente lembrar também que nós temos alguns hormônios que vão auxiliar nesse processo. Vamos lá. Nós temos o LH, o hormônio luteinizante, né? Que é produzido pela adenipótese, então é um hormônio conadotrófico. Conadotrófico vai atuar nas células de Leidig, ou Leidig, né? Para produzir testosterona, um hormônio muito importante para pessoas do sexo masculino. E também a gente tem o FSH, também produzido pela adenipótese, que vai estimular as células de Sertóli, junto com a testosterona também, né? Mas, principalmente, ela vai estimular as células de Sertóli que vão servir para a nutrição dessas células germinativas. Então, até formar o espermatozoide, essas células ali vão nutrindo essas células germinativas que vão gerar os gametas masculinos. Já na ovologênia, a gente tem algo diferente acontecendo ali. E a gente vai falar passo a passo, pessoal. Primeiro, ela também tem o período germinativo, o período de multiplicação, né, em que essas células germinativas da fase intrauterina vão sofrer diversas mitoses, formando as ovogônias, entendeu? Então, o sexo masculino é a espermatogônia. Sexo feminino, ovogônia. Essa ovogônia vai ter um período de crescimento se transformando no ovócito 1. Esse ovócito 1 é o que vai sofrer a meiose 1. Essa meiose 1 que também é reducional. Só que há uma pequena diferença em que, nesse período de maturação, né, que vai se transformar no ovócito 2, então, olha lá, o ovócito 1 é o que sofreu a meiose 1 e se transformou no ovócito 2. Mas note, né, que é uma divisão celular, então gera duas células. Uma delas é o ovócito 2, a outra é um corpúsculo polar ou glóbulo polar. Esse glóbulo polar, ou ele vai ser degenerado, ele até pode sofrer a meiose 2 também. Vai gerar mais dois glóbulos polares. Tranquilo. E esse ovócito 2? Esse ovócito 2, ele vai sofrer a meiose 2 e se transformar, finalmente, no óvulo e mais um corpúsculo polar. Ou seja, no final de todo o processo, nós temos um óvulo, que é efetivamente o gameta masculino, e nós temos três corpúsculos polares. Esses corpúsculos polares, mais uma vez, eles vão ser degenerados, não vão servir para nada. Eles só serviram para auxiliar realmente a divisão celular para o óvulo, que é uma célula bastante grande em comparação ao espermatozoide, por exemplo. Agora, olha só que interessante. Você já sabe agora que a mulher vai produzir um óvulo e, claro, a cada ciclo menstrual. O homem, ele produz cerca de 100 milhões de espermatozoides todo dia. Bastante coisa. Então, é uma diferença bastante grande. Além disso, no período germinativo, vai ocorrer até, geralmente, o terceiro mês de gestação, que é quando você está ali dentro da barriguinha da mamãe, até o terceiro mês. Depois, para esse tipo de divisão celular. No período de crescimento, essa ovogônia, que vai parar a sua divisão na prófase 1, crescendo, se transformando no ovócito 1, e é um período que a gente chama de dictyótamo. E depois, na puberdade, retoma o seu período divisional. Beleza. Aí, depois, vai chegar o período de maturação, que ocorre após essa maturidade sexual. E a ovulação, que é muito importante a gente falar, não libera o óvulo. Muita gente acaba confundindo. O óvulo, libera o ovócito 2. O óvulo, ele só existe quando há fecundação, quando ele encontra o espermatozoide. Ou seja, você, pessoa do sexo feminino que está me assistindo, se você nunca ficou grávida na vida, você nunca teve óvulo na vida. Você teve, no máximo, ovócito 2, tá? E o que acontece? Depois de um certo período, ocorre a menopausa, em que esse processo todo de liberação dos ovócito 2 vão acabar. Na verdade, o ovário, ele vai acabar entrando meio que em falência. Isso aí. Acaba não produzindo mais os hormônios que devem produzir e também esse ovócito 2. Já o homem, não. Ele pode aí, cerca de 50, 60 anos, 70, poder efetivamente engravidar. Nem que seja por inseminação artificial. Mas ele pode. Ele produz espermatozoides até o final da vida. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A gente só falou aqui das formações dos gametos. Depois eu faço um vídeo, desde a fecundação até o processo de embriogênese. Mas, por enquanto, a gente faz aquele bate-papo rápido, aquele resumão. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, comenta aqui. Não esqueça de curtir o canal. Não esqueça também de se inscrever no canal, porque eu trago aí sempre mais resumos, mais matéria, mais coisas importantes para a sua aprovação. Beleza, galera? Um grande beijo e tchau, tchau. Um grande beijo e tchau, tchau. Um grande beijo e tchau, tchau. Um grande beijo e tchau, tchau.